Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponto do Gamer E bom galera, dessa vez é que eu vim dizer a vocês um mod super legal É um mod de Slow Motion ou Paramount Cash Pay É, vocês acham que esse mod não é um pouco interessante Mas ele é muito interessante mesmo Se eu vi o valor de fundo agora que tá passando um caminhão e tá fazendo um valor do caramba É... É isso daí, né? Pra você testar lá no mod, é... Você vai... Em ModPay, Scripts Importar, Local Storage É... Na página de gestão no caso vai ter Downloads E vai tá aqui ó, Slow Motion ou Mod.js É... Eu vi esse mod no canal do Carlos Gameplay Então eu vou dar os créditos pra ele O mod não é dele, mas eu vou dar os créditos pra ele porque eu vi no canal dele Então eu vou... Só tá entrando no mod pra apresentar o mod e eu já volto É, entrei aqui no mundo e... Aqui quando vocês vão ver no meu canto inferior da direita É, não sei de que ela não está assistindo o vídeo Mas é... Tem um mod chamado Speed aqui Que no caso não vai te dar velocidade também Ele é só a sua velocidade normal pra controlar Aí se você quiser parar ela No caso aqui galera, eu vou fazer uma coisa muito interessante Que eu vou atirar essa fresta pra cima, sim E eu vou apertar esse botão Pera aí Opa, eu tirei errado galera Deixa eu ver É assim, isso E eu vou apertar agora ó E a fresta ó galera, vai cair lentamente ó Que vocês podem ver Olha, ela vai caindo muito devagar Vou até tacar outra aqui ó Pode estar dando uma lagada aí Mas é normal assim mesmo É... Não é normal também É meu celular É normal do meu celular Mas é um mod super bacana aí Que eu acho né Que dá pra você usar Deixa eu só desativar ele aqui Demora até mais pra você entrar no seu inventário Eu acho isso muito legal Mas é... Mas é um mod super útil Que dá tanto pra você usar No caso eu vou botar aqui ó Slow motion E eu vou começar a bater no creeper A gente vai ver como é que é pra ele É... Ficar aí pro mundo Dá pra você matar o mob muito mais rápido Olha galera, olha isso Olha Nossa que louco galera A gente pode ver aqui Eu vou tentar mostrar o Enderman se teletransportando também Obviamente vai ser muito difícil né Porque apesar de... Vamos só ver Vamos ver se ele transporta Vou bater nele Olha Ele tinha que ser transportar Aí ó Não deu pra ver Não foi espantoso assim Mas é um mod aí que Relativamente assim Vai servir muito bem Se você for matar os mobs Tipo o creeper galera Ele para... Ele para que a gente dava dano pra mim matar ele Só que eu resolvi deixar ele explodir Quer ver ó Vai ter um barulho aí na rua agora Mas não se preocupe hein Ah Eu não consegui matar ele Oxi É não deu galera É É Infelizmente aí Então É um mod super bacana mesmo Espero que vocês gostem aí E... Eu acho que galera Que esse mod aqui Sei lá Sempre de carinha Eu já fiz um monte de vez Mas é Muito bacana mesmo Ó Você tá andando lá né Aí Pera aí Eu vou fazer uma coisa aqui galera Pera só vou dar um corte Que eu vou fazer uma coisa No caso aqui ó Aí eu vou Bem no dia Você está andando lá né Tipo assim Aí você vai cair Aí você aperta o botão de speed galera Que você vai ver Sua morte passar Até aqui meio que devagar Olha isso galera As partículas assim São muito bem bacanas mesmo Mas Esse daqui foi uma machina Uma mini machina Improvisada Então é Compartilhando os solitos Muito obrigado pelo apoio Que vocês estão dando aí E... Eu queria dizer pra vocês aí É... Valeu mesmo pelo apoio Que vocês dão no canal aí Espero que vocês sempre continuem assim É... Passam o canal do Paradoxo do Gabriel Que vão estar sempre na descrição Que são os parceiros do canal aí Eles ajudam muito assim Na divulgação do meu canal assim E... Muito obrigado aí a vocês dois mesmo Então foi só isso aí mesmo É... Até o próximo vídeo aí Com mais um mod Com mais... Não mentira galera Eu ia falar uma coisa Que o GamePJ fala Mas só isso aí mesmo Falou E hoje tá... E hoje tá...